E aí cervejeiro, bem-vindos ao Mostrando o Responde de hoje. Tirando aqui a dúvida do Luciano Marques sobre um assunto que eu gosto bastante, dicas de insumos. Ele está perguntando aí alguma dica de malte para caráter de nozes sem chocolate, sem café. Que malte que eu indicaria? Cara, para você fazer uma breja bacana com a pegada de nozes, sem essa pegada mais queimada, sem sombra de dúvidas, Mary Sotter ou Golden Ale da Viking, caso você queira fazer isso com malte base, ficar bem intenso. Ou se você quiser usar alguma outra base de suor de cerveja, que você já usa com peio, com pio, sem um pouquinho de caramello e quer dar um tchan de nozes, é difícil de achar aqui no Brasil ainda hoje em dia, já faz um tempo que eu não vejo. Mas se você tiver por aí, o malte Victory da Brice é sensacional, tem uma pegada de nozes muito bacana. Caso você não ache, Mary Sotter, Golden Ale da Vikings, dois maltes sensacionais. Vou deixar aqui na descrição o link para você assistir o vídeo dos três aqui no canal Mosturando, tá bom? Não se esquece, pessoal, de curtir, de compartilhar esse vídeo aí, ajudar a gente a levar a cultura cervejeira, tirar as dúvidas da galera cada vez mais de longe. Dá uma checada aqui embaixo na descrição do vídeo, na livraria Mosturando, e a gente se vê no episódio de amanhã. Até mais! Tchau! 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 Tchau!